A gente tem debatido no nosso Conselho, nós temos algumas câmaras temáticas e dentro do Conselho nós participamos da Câmara Temática que debate a fronteira no Brasil. Nós somos 11 estados de fronteiras e dentro dessa Câmara nós dividimos em duas. Nós temos a parte do Centro-Sul e nós, que temos uma realidade diferente, na Amazônia. Inclusive, reunimos lá no estado de Rondônia, em Porto Velho, os secretários de Segurança da Amazônia, justamente para a gente debater a questão de fronteiras. Foi iniciado, no ano passado, o PFROM, Policiamento Especial de Fronteiras, estratégico de fronteiras, onde os estados prepararam alguns servidores policiais para que pudesse atuar especificamente na área de fronteira de cada estado. Aí houve, no Ministério da Justiça, na Senasp, uma mudança de PFROM, agora, o ENAFROM. E agora, na semana passada, a presidente Dilma lançou o Plano Estratégico de Fronteiras, onde a gente participou do lançamento. E, já na reunião que nós fizemos em Porto Velho, a gente debatia a função dos estados nesse plano de fronteiras, em virtude também de nós, os estados, já terem preparado, como eu coloquei anteriormente, os nossos policiais para atuar, policiais esses que conhecem a realidade de cada estado, a realidade da fronteira de cada estado. E a gente, inclusive, no dia que a presidente lançou o Plano Estratégico, nós tivemos a oportunidade de reunir à tarde, na Senasp, não com todos, porque alguns tinham outros compromissos, até para retornar para os seus estados, onde a gente colocou que os estados estavam meio que sendo colocados de lado em relação a esse plano. Queremos trabalhar, sim, de uma maneira integrada, com o governo federal, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Rodoviária Federal, junto com as Forças Armadas. Lá no meu estado, especificamente, nós temos uma companhia que trabalha na fronteira lá, o nosso município de fronteira, o município do Iapoque. Mas, apesar da dificuldade que nós temos, cada um dos estados, da Amazônia principalmente, mas hoje nós temos pessoal trabalhado, preparado para trabalhar especificamente nas áreas de fronteiras, levando em consideração as peculiaridades de cada estado. Mesmo dentro da região amazônica, nós temos diferença de cada estado em relação à fronteira. Tem estado que tem, na maioria da fronteira, uma fronteira seca. Nós temos, lá no Mapá, 780 quilômetros de fronteira, mas é uma fronteira de rio. Nós fazemos fronteira lá com a Goiânia Francesa e com o Suriname.